Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E com esta epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 13, é que eu introduzo este vídeo em que trataremos sobre uma história de amor. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Cá estou após quase 30 dias sem conseguir postar vídeos, mas hoje vamos falar sobre um livro incrível, na verdade, uma das minhas melhores leituras do ano até agora. Eu estou falando de nada mais, nada menos do que do livro Os Garotos de Veneza, do autor Luca de Fulvio. Este nome já se tornou muito popular aqui no canal, porque eu estou sempre panfletando este autor aqui, tá? Estou sempre indicando a Gangue dos Sonhos aqui no canal, mas hoje, porém, vamos falar sobre este aqui, segundo livro publicado pela editora Vestígio aqui no Brasil. Mas antes, eu peço a você que se inscreva aqui neste canal, se por acaso está me visitando pela primeira vez. Vai deixando o like aí bem no início do vídeo mesmo, para não acontecer de vocês se esquecerem, ok? Me segue também, principalmente no Instagram, que é a minha rede social principal. Por lá, vocês vão ficar sabendo em primeira mão que eu estou lendo, os livros que eu recebo. Então, me segue lá no Instagram, beleza? O Garotos de Veneza é um livro que ele tem como pano de fundo. É um período histórico muito importante, porém, muito sofredor também, muito difícil, porque ele perpassa esse período em que muitos judeus chegaram em Veneza. O livro, ele é dividido em três partes, e cada uma dessas partes se passa em uma estação, né? Diferente. Primeira parte que se passa em 1515, outono. O livro, ele já começa com uma cena cuja ambientação, cuja riqueza de detalhes é utilizadas pelo autor, cuja descrição dos personagens já cativam o leitor logo no início, aqui, logo nas primeiras páginas. Logo nas primeiras páginas, nós vamos conhecer o Mercúrio, que ele é um jovem que vive ali nos bueiros de Roma. O Mercúrio apresenta características de muita cegacidade, de muita esperteza. Logo, o leitor se identifica que este personagem é um daqueles meninos de rua que está sempre envolvendo em encrencas. Mercúrio junta aos seus amigos Benedetta, Hercúli e Zulfo. Logo aqui na primeira cena, eles tramam uma forma de trapacear um mercador judeu, roubando ali algumas moedas de ouro. Acontece que essa confusão vai dar no que falar, porque um dos componentes desta equipe de trapaceiros acaba sendo morto, o que lá na frente vai gerar uma série de problemas aqui para esses garotos. Nesse primeiro momento, Mercúrio, Zulfo e Benedetta, já que Hercúli foi morto, eles partem então para Veneza. Nesta primeira parte, a história que se passa em Roma. Após todo esse incidente, eles partem então para Veneza, abalados por terem perdido um amigo de uma forma tão inesperada. A caminho de Veneza, Mercúrio se apaixona fortemente por Giudita, uma jovem judia, filha de Isaco, também um judeu, que partiram de um lugar chamado Negroponte, a fim de encontrar refúgio em Veneza. Aqui tudo indica, o destino tem planos totalmente diferentes para eles, cada um toma um rumo assim que eles chegam em Veneza. O Zulfo é o que ficou mais abalado devido à morte de Hercúli, então ele começa a acumular um ódio muito forte pelos judeus, visto que o seu amigo foi morto, ainda que por acidente, pelas mãos de um judeu. A Benedetta, por outro lado, não fica muito satisfeita com essa paixão iminente do Mercúrio para com Giudita, o que corrobora para que ela venha a ter algumas intenções, o que pode prejudicar muito a vida desse casal. O Mercúrio, bem como o Zulfo e a Benedetta, eles têm um histórico muito semelhante, porque ambos foram abandonados desde que eram ainda bebês. Então eles carregam essa marca da orfandade, o que ao mesmo tempo gera neles uma identificação, que talvez pode gerar um tipo de reconforto para eles. O Mercúrio, ele é o mestre dos disfarces, algo que ele aprendeu ainda muito cedo. Ele se caracteriza em figurinos, maquiagens, a fim de se dar bem nas suas trapaças e de fugir também das encrencas que, vira e mexe, ele arrumava nos becos e nas vielas de Veneza. A história aqui diverge em vários momentos em que o autor vai apresentando outros personagens. Aliás, uma das características do autor aqui é escrever histórias em que, apesar de ele ter aqui como foco neste romance personagens principais, vamos dizer assim, o livro não foca somente na história do casal aqui, no caso do Mercúrio e da Giudita, por se tratar de um romance. Não, muito pelo contrário, o autor se aprofunda muito em outros personagens. O que eu gosto muito na escrita do Luca é isso, que você não fica focado ali só em um personagem, mas ele apresenta vários outros com histórias, com perspectivas muito interessantes, muitas das vezes mais interessantes do que dos personagens cujo foco é maior, por assim dizer. Nossa, eu me apaixonei muito pelos personagens que o Luca criou. Ele trabalha muito bem as personalidades, sabe, dos personagens, então você acompanha o lado psicológico deles e você se identifica, sabe, porque são tão humanos, tão reais. Eles fazem coisas que trazem aquela verossimilhança, coisas às quais nós, leitores, assim, nos identificamos. Parece que entre os personagens que o Luca cria não há personagens bons e personagens malvados, sabe? Ele cria personagens humanos que tem lá os seus lados obscuros, mas também que tem o seu lado bom, o seu lado, assim, que faz coisas boas, sabe, para as pessoas. E é muito legal isso porque mostra o quanto os personagens do Luca são cativantes, sabe, no sentido de transmitir essa verossimilhança, essa humanidade, sabe, a qual nós nos identificamos. Porque são personagens que têm acertos e que têm falhas. Tem momentos que eles fazem coisas erradas, movidos pelo instinto, mas também tem momentos em que eles fazem coisas boas. Enfim, são humanos, sabe, então o Luca sempre me surpreende com os personagens e eu acabo gostando mais de personagens secundários do que os personagens que ele tem, assim, como foco. Trago também algumas curiosidades sobre a história, tá, sobre o plano de fundo usado aqui neste livro. Primeira curiosidade diz respeito ao nome dos personagens, precisamente do nome do Mercúrio. No passado, na Itália, os órfãos, eles sempre recebiam nomes que tinham a ver com Deus, né, sendo uma nação muito católica. Já na Inglaterra, por outro lado, eles recebiam nomes de elementos naturais, tipo Zolfo, por exemplo, né, que eu acredito ser o nome de algum elemento químico. Já o autor se inspirou no nome do seu ídolo, Fred Mercury, e assim nasceu o nome Mercúrio, nome aqui do protagonista. Segunda curiosidade tem a ver com o termo gueto. A palavra, ela é original de Veneza, ela nasceu em Veneza. Hoje em dia, ela é pronunciada pelos venezianos de forma mais suave, né, eu acredito que era gueto, ojeto, como eles falavam, mas com a chegada dos primeiros judeus, que eram askenazi, né, acredito que assim se pronuncia, ou seja, eram judeus que vinham basicamente da Europa Ocidental ou da Alemanha. Os alemãos não têm muitas palavras suaves, ou seja, eles não pronunciam tão levemente como os venezianos. Eles tinham uma pronúncia mais pesada, e talvez a sua pronúncia soasse um pouco rude, ou talvez grosseiro devido a isso. Então, lá em Veneza, formou-se o primeiro gueto, também chamado de Nova Fundição, e foi o cenário onde os primeiros judeus foram presos. Vale lembrar que Veneza foi cenário de muito insulto aos judeus, né? Os judeus eram simplesmente odiados por toda a sociedade ali. Então, não era só uma questão religiosa, era também uma questão social. Então, foi formado um gueto onde os judeus eram recolhidos, digamos assim, todas as noites após realizarem as suas tarefas do dia a dia, após o trabalho. Sempre que dava determinado horário, eles entravam para esse gueto, cuja estrutura era de muros muito altos, então eles ficavam ali a noite inteira. E na manhã seguinte, eles eram liberados para realizar as suas tarefas. Quando chegava a noite, eles eram recolhidos novamente, e assim sucessivamente. O autor trabalha essas problemáticas sociais sobre preconceito, racismo, discriminação, xenofobia, temas bem pertinentes e, na época, um pouco mais radicais até. Era impressionante como os judeus eram tidos como lixo, sabe, da sociedade, como seres repugnantes, né? Eles não podiam socializar-se como os cristãos. Eles tinham uma vida muito mais oculta, digamos assim. Sobre a Giudita, né? Essa jovem judia, bem como o seu pai, eles mantinham a identidade deles sobre sigilo mesmo. Inclusive, assim que eles chegaram em Veneza, eles decidiram não usar os nomes verdadeiros, mas substituí-los por nomes falsos, a fim de não serem reconhecidos como judeus, né? Então, o Isaco, ele traz a fama de ser um médico, mas, na verdade, ele era um charlatão, né? Ele usava dessa imagem, se beneficiava até para ser prestativo, né? Para a sociedade, de alguma forma, e, assim, não sofrer tantos danos por ele ser um judeu. E essa família de judeus sofre muito quando eles chegam em Veneza, eles são muito discriminados. O autor, ele mostra também como os religiosos, na época, no caso aqui, a gente tem um personagem, que é um frade, né? Chamado Irmão Amadeu, cujo caráter é repugnante, é uma pessoa totalmente repulsiva, uma pessoa totalmente religiosa, que odeia, assim, com todas as forças aos judeus, e ele faz de tudo para expulsá-los de Veneza. Ele se apropria da instabilidade emocional de um dos personagens, no caso, o Zofo, que é um jovem, né? Como eu descrevi aqui, órfão também, amigo aqui do Mercúrio, mais a Benedetta, e acaba se aproximando aqui do Zofo, por ele ser uma pessoa em potencial, cujo ódio, né? Vem crescendo. Como eu disse, o Zofo, ele ainda guarda esses rancores pelo fato do seu amigo, Hercule, ter sido morto, né? Pelas mãos de um judeu. Então, ele acaba se aliando a esse frade, e, assim, eles formam essa equipe que odeia os judeus e fazem de tudo para expulsá-los. Não preciso nem dizer que o conflito maior dessa história se dá entre a relação do Mercúrio e a jovem judia, né? A judita. A relação deles vai ficar muito conturbada, porque a sociedade é dividida entre cristãos e judeus somente. Mercúrio, ele é um jovem cristão, a judita é uma judia, né? Logo, o pai da judita vai ser um dos principais a se opor a esse relacionamento. Enfim, resumindo, porque eu acho que esse vídeo vai ficar muito grande, Este livro, ele é para quem ama um romance histórico, né? Cuja ambientação é poderosa, é bem escrita, personagens cativantes, diálogos criativos, personagens muito bem desenvolvidos, tá? Daqueles personagens, assim, que você não sabe de qual você gosta. Sério, gente, teve momentos aqui que eu ficava, assim, simplesmente embasbacado com a criatividade do autor em descrever esses personagens, em descrevê-los em cenas, assim, sabe? De muito conflito. Eu acredito que a mensagem mais importante que o autor quis transmitir, né? Com este livro, é a mensagem de que o amor, ele supera tudo, né? Que ele pode superar todas as coisas. Como eu falei no início do vídeo, o autor usa a epístola de São Paulo, né? De Coríntios, capítulo 1, versículo 13, cujo texto diz que, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Ainda que eu tivesse todo o dom, todo o conhecimento e toda a ciência, ainda que eu transportasse montes, né? De lugares, se eu não tivesse amor, né? Se eu tão somente não tivesse amor, eu nada seria. Que o casal Mercúrio e Giudita, eles enfrentam muitos obstáculos, sabe? Muitas coisas que se opõem ao relacionamento deles. Inclusive, o próprio pai da Giudita, que se opõe, principalmente pelo fato dela ser uma judia e ele um cristão. Então, aqui, esse casal, eles enfrentam muitas barreiras, barreiras da religiosidade, barreiras sociais, e tudo para mostrar que o amor, ele supera qualquer coisa. Então, acredito que esta é a mensagem aqui que o autor quis transmitir. Então, sim, eu gostei demais deste livro. Não vou dizer que é o meu favorito do autor. Eu acredito que o meu coração ainda pulsa mais pelo livro A Gangue dos Sonhos. Mas este daqui também tem o seu lugar. Eu acho que a cada livro o autor me surpreende cada vez mais. Super ansioso para ler um próximo livro dele. Eu gostaria que já fosse, assim, mês que vem, que já tivesse um lançamento aí. Mas eu precisava de falar com vocês e de estar indicando para vocês também uma história envolvente, uma história que não tem clichês, sabe? Sério, não tem clichês, tá? Nessa história. E se tem, está tão bem escrito que você nem percebe que é clichê, sabe? Eu super indico. É uma história que abarca a religião, que abarca esse período de sofrimento dos judeus, que abarca várias problemáticas sociais também. Então, acredito que vai atender a um público muito grande este livro. Então, eu indico para vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Me conta aqui nos comentários se já conhece o livro. Vou deixar aqui nos cards a resenha do livro A Gangue dos Sonhos, que é o meu preferido do autor até agora. Espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal. Me segue lá no Instagram. E é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter me assistido até agora. Um beijão e até a próxima. E aí